Manhã de sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, a reportagem do Sistema Rural de Comunicação está aqui no Ceres da UFRN e viemos mostrar aqui no Ceres um pouquinho da estação climatológica do Ceridó, que funciona aqui no Ceres da UFRN. Essa manhã de temperaturas altas, manhã de calor também, aqui na cidade de Caicó, e viemos para mostrar aqui esse trabalho. Como a gente está vendo aqui na placa, na estação climatológica do Ceridó, é um convênio aí da UFRN com o Instituto Nacional de Meteorologia e funciona aqui na UFRN há quase 30 anos, então vai completar 30 anos que o Ceres da UFRN, em parceria com o Instituto de Meteorologia, faz as medições não só das altas temperaturas, mas também de várias outras situações climatológicas aqui de Caicó. Eu estou aqui com o Tássio Henrique, Tássio Henrique é o responsável aqui pela estação, vai conversar com a gente agora e vai mostrar como funciona o trabalho dele e da equipe dele aqui diariamente no Ceres da UFRN. Tássio, bom dia, é um prazer falar contigo no Panorama 95, aqui no Se Chama Rural de Comunicação. Queria, para a gente iniciar essa conversa, né, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem aqui na UFRN diariamente, que é de medir as temperaturas de Caicó diariamente. Bom dia. Bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes aqui, né, então é uma satisfação da gente receber vocês da mídia aqui na nossa estação, aqui dentro da UFRN, né. Nossa equipe, ela é composta não apenas por mim, eu tenho dois bolsistas que trabalham com a gente, que é a Ana Beatriz e o Gabriel também, e tem nossa coordenadora que é a professora Rebele, que ela sempre está presente aqui fazendo esse trabalho conjunto com a gente. Como você já bem citou, a estação, ela está aqui já há quase 30 anos, há exatamente 28 anos, né, nesse ano de 2023, e daqui a dois anos a gente já vai completar 30 anos, onde a gente vai ter o poder de definir especificamente o clima de Caicó através da estação, porque a Organização Metrológica Mundial, ela define que num período, num tempo hábil de 30 anos, você consegue ter todos os acontecimentos atmosféricos presentes dentro dessa estação. Então, se tivesse chovido neve, tivesse precipitado neve, questão de furacão, furacão, ou alguma coisa do tipo, de algum elemento climático desse fator, seria registrado nesse tempo hábil. Então, nesse período de 30 anos, a gente vai poder definir especificamente esse clima aqui de Caicó, tá bom? E como você bem falou, a gente não só mede essas questões de temperaturas altas, né, a gente mede aqui a pressão atmosférica, a gente trabalha com temperatura do ar, a temperatura do solo, evaporação, direção e velocidade de vento, tipologia de nuvem, a gente também mede com as estações automáticas, todos esses fatores climáticos de forma automatizada também. E todos esses dados, todas essas informações, desde maio de 95 até hoje, elas estão guardadas e devidamente registradas aqui na estação? Isso mesmo, Geraldo. A gente tem aqui todo o nosso arquivo, a gente faz um trabalho padronizado mundialmente, ou seja, tanto faz a estação aqui de Caicó, como se você for numa estação lá no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa, a gente tem três horários definidos mundialmente, que são nove horas de amanhã, três horas de tarde e nove horas de noite. Nesses três horários, a gente faz essas medições de verificação dos dados e a gente faz esse monitoramento atmosférico desde esse período que foi instalado aqui em 95 até hoje, a data de 3 de novembro de 2023. Então, no nosso arquivo, a gente tem todos esses dados com essas variantes em relação ao estado atmosférico. Só lembro sempre que a gente aqui não faz a previsão climatológica, né, a previsão meteorológica de saber se vai chover amanhã, daqui a uma semana, um mês. Não, a gente faz aqui o monitoramento atmosférico. A gente pode olhar hoje aqui e dizer a temperatura está tanto, inclusive quando eu fiz a medição a temperatura já estava 31.9, ou seja, já está se elevando às nove horas de amanhã, né, a gente tem uma tipologia de nuvem que está cobrindo quase todo o céu parcialmente, e a gente tem outras variáveis, mas assim, de previsão, de dizer se vai chover, a gente não faz. A gente só faz um monitoramento e através desses dados a gente tem uma noção se pode ou não chover naquele determinado dia, mas no dia seguinte não. Vamos lá conferir como é que funciona? Vamos lá. Geraldinho, aqui a gente sempre inicia as explanações com os alunos, o pessoal que vem visitar as estações, com esses dois aparelhos que nós temos aqui, essas duas torres, que são dois aparelhos responsáveis pela medição da direção e da velocidade do vento. São chamados de catavento yield e anemódia. São dois aparelhos que eles vão registrar e nos dizer diariamente qual é essa velocidade e essa direção do vento. Como eu falei, isso é um dos parâmetros que a gente também faz a verificação aqui na estação. A gente agora vai se direcionando para o rau meteorológico, esse nome que se dá, esse local, onde estão instalados todos os aparelhos que fazem essa verificação atmosférica diária, através da gente, o observador, né, que faz essa verificação. É chamada de estação convencional, que é a instalada e também nós temos as estações automáticas, como eu bem citei. E dentro dela a gente vai conhecer algum deles agora, já para a gente saber um pouquinho mais desse funcionamento. Essas informações, no caso, elas são enviadas todo dia para que local, para que órgão? Pronto, nosso órgão, cada país vai ter um órgão responsável por esses aparelhos e por essa manutenção e também recebimento desses dados. Aqui no Brasil a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, que é responsável por esses aparelhos. Eles foram responsáveis pela instalação e manutenção e a gente é responsável pelas observações e manutenção desses aparelhos também. Então o INEMET é quem fica disponível, fica disponibilizando esses dados através do seu próprio site. A gente faz a medição aqui, envia para o INEMET e ele disponibiliza em seu site para todo mundo. Então fica aberto a todas as pessoas, ficam disponíveis esses dados também de Caicó para o mundo todo. Muito bem, vamos seguir aqui no curral meteorológico, que é formado por alguns equipamentos, que o Tasso vai mostrar aqui para a gente. Fica à vontade. Pronto, Geraldinho. Aqui dentro do curral, a gente está dentro da estação convencional. Como vocês estão vendo, a gente vai ter alguns aparelhos aqui. Tem o nosso pluviômetro, que é o aparelho responsável por nossa medição da chuva. Inclusive no ano passado, a gente esteve lá no Panorama, com o Marco Dantas e você, onde a gente registrou o ano mais chuvoso desde 1995 até agora 2023, que foi o ano de 2022. Que choveu 1.311 milímetros, um ano bem anômulo em relação à nossa realidade, que está aí entre 600 e 800 milímetros anuais. Só interrompendo você, no caso, esse ano mais chuvoso, vocês fazem uma média na cidade toda ou foi o ano mais chuvoso aqui na estação? Isso, aqui na estação, que pode se abranger dentro da cidade de Caicó como um todo, né? Porque como a estação está próxima ao centro, está próxima às regiões aqui da cidade, então pode se abranger para toda a cidade, como esse 1.311 milímetros. Claro que a espacialidade, ela pode chover um pouquinho mais em algum determinado canto ou um pouquinho menos. Mas como no geral, a gente pode dizer que Caicó choveu esses 1.311 milímetros no ano de 2022, certo? Muito bem. O próximo equipamento? A gente tem duas estações automáticas, que é essa aqui, a mini estação automática, que ela é cedida através do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em Natal, que é cediado. E a gente vai ter a nossa principal, que é essa torre aqui no centro do curral meteorológico, que vão fazer todo esse trabalho de forma automatizada, onde a gente faz essas leituras diárias. Eles vão trabalhar de forma automatizada, conjuntamente com a gente. A gente sempre frisa que não vieram para substituir os observadores, mas sim para trabalhar de forma conjunta em relação a esses dados diários. Até porque tem essa verificação nos períodos de madrugada e todo dia no decorrer das suas observações, certo? A gente tem aqui também esse aparelho que tem essa bolinha de cristal, que é chamado de heliógrafo. É o aparelho responsável pela medição do brilho solar, das horas de insolação existentes na estação, onde a gente tem aí, justamente nesse período quente, nada mais é devido à nossa posição nas zonas climáticas em relação ao globo terrestre. A gente está em uma zona onde a gente recebe muita incidência solar, por média a gente tem aqui entre 2.500 a 3.000 horas solares durante o período do ano. Então, veja, é muito sol, né? Não é à toa que a gente está aí com uma explosão dessas placas fotovoltaicas aí nas residências e em todas as fechões comerciais. Então, justamente é por uma posição global onde a gente tem um benefício de receber muito sol durante todo o período do ano. Dá para comparar Caicó com outros municípios aqui? Dá para dizer que Caicó é o local mais quente? Com certeza é um dos locais mais quentes, né? Nesse ano a gente está sendo chamado um ano da era de fervimento global, uma era de ebulição global e Caicó não está sendo diferente, né? Nesse mês de outubro a gente teve uma média aí muito alta em relação à temperatura máxima, chegou a 38,6 graus em média. Ou seja, todos os dias em média chegou a 38,6 graus, o que se você for levar pela questão do conforto térmico, né? O índice climático térmico universal, ele diz que quando você tem temperaturas acima de 38 graus, você já está num grau elevadíssimo de estresse em relação a esse conforto. Porque é uma temperatura muito alta, uma umidade muito baixa. Inclusive também a gente teve uma umidade muito baixa no mês de outubro como um todo, em volta de 42 a 43% em média. Então veja, uma umidade muito baixa em relação ao ambiente. Quando você junta com uma temperatura alta, então você tem uma característica de conforto térmico muito estressante, como a questão da sensibilidade para nós. Vocês medem também a umidade relativa do AIS? Isso, a gente mede também. Vou mostrar já já. Antes eu vou mostrar aqui, a gente tem os aparelhos responsáveis pela medição da temperatura do solo, que são chamados de geotermômetros ou termômetros de solo, né? São esses termômetros que vão nos dizer qual é a temperatura do solo, é isso que a gente está pisando. Inclusive agora, a gente está, Geraldo, com a temperatura, a gente já está chegando com a temperatura aí de 40,6 graus nesse exato momento onde a gente está pisando. Há uma diferença entre dizer que a temperatura do solo e a temperatura fora do solo, acima do solo. Isso, exato. Inclusive eu vi aí, saiu essas semanas, né, lá na ilha, o pessoal botando os termômetros e registrando aquela temperatura de 48, 49 graus. Aquilo dali, pessoal, não é a temperatura do ar, que dali é a temperatura justamente do solo, que ela difere da temperatura do ar. A temperatura do solo é onde a gente está pisando, é a temperatura que é em relação à incidência solar no ambiente. É lógico que a temperatura do solo é mais elevada do que a temperatura do ambiente. Bem mais elevada, justamente, porque a temperatura do ambiente, ela vai levar em consideração a umidade relativa do ar e a sua temperatura em si do ar seco. Ela difere a temperatura do ar, ela vai diferir do substrato rochoso do solo, né, onde está sendo a incidência solar. Então há essa diferenciação em relação a essas temperaturas. Algumas pessoas também costumam publicar na internet aí a temperatura que é dada nos veículos, dentro dos termômetros dos veículos. Que temperatura é aquela? Aquela temperatura ali, ela é em relação ao carro em si e tem a sua proximidade com o ambiente, né. Ela não pode ser levada em consideração como a temperatura no geral do seu entorno, a temperatura do ar. Porque, veja, é uma temperatura de um aparelho que está colocado dentro do veículo e ele vai medir tanto a proximidade do solo como o próprio ambiente do carro. Se o carro deixar exposto ao sol, obviamente ele vai esquentar através da inserção da luz solar dentro do veículo infravermelho que vai aquecer aquele carro. Então ele não pode ser considerado como a temperatura do ar ambiente também. Não é correto você dizer. A gente fez um estudo aqui, por exemplo, em relação da estação com esses termômetros de solo, com a Coronel Martiniano, nossa avenida principal. Onde a gente teve uma diferenciação bem gritante em relação ao ambiente. Porque, veja, como a gente está vendo aqui no redor, a estação está em um ambiente semi-natural. Onde ainda tem uma vegetação, onde tem um solo natural que difere da Coronel Martiniano. Onde a gente vai ter um substrato roxoso que é modificado com o asfalto negro, né, que vai absorver mais calor. Você tem um fluxo de carros e de pessoas que vão sempre estar passando ali e, consequentemente, alterando a temperatura do ar. Tem os prédios em volta que vai modificar a questão do vento em relação à sua disponibilidade geral. Então tudo isso vai modificar aquele ambiente. E a gente teve uma diferenciação que chegou a quase 15 graus em relação à temperatura do solo. Enquanto aqui, vamos dizer, na estação deu 45 graus. Lá na Coronel Martiniano chegou a mais de 57 graus de temperatura do solo. Então, veja, uma temperatura muito alta em relação ao ambiente. Muito bem. Então, estamos mostrando aqui dentro da estação climatológica do Ceridó, alguns equipamentos que são usados para medir a temperatura do clima aqui na cidade de Caicó. Pois não, tá? Se fica à vontade. Vamos ali para o abrigo, que são os aparelhos justamente responsáveis por medir essas temperaturas máximas, mínimas e a umidade relativa do ar. Alguns desses outros aparelhos, eu não estou falando, Geraldo, é porque eles fazem parte da estação automática, que é onde a gente justamente faz essa verificação aqui na convencional. Então, por isso, às vezes não vou citar um ou outro. Aqui no nosso abrigo, nós vamos ter justamente agora os aparelhos que são responsáveis por fazer essas medições, onde a gente coloca, onde eu passo para vocês os dados referentes a essas temperaturas. Esses dois aparelhos na horizontal, a gente vai ter o termômetro de máxima e o termômetro de mínima. Nesse exato momento, a temperatura já está com 34,1 graus de temperatura máxima, podendo chegar. E esses dois que estão na vertical são chamados de psicômetros, psicômetro seco e psicômetro úmido, que vai dar a correlação em relação à umidade relativa do ar. Qual a diferença entre um e outro? Um, como você bem está mostrando, tem a sua extremidade que não tem nada, é chamado de seco justamente por isso. E o outro, em sua extremidade, pode ser colocado um algodão ou um cordão que ele fique umedecido. Para justamente quando a gente leva para o nosso trabalho na tabela, em relação aos dados matemáticos, quando a gente faz a correlação de um para com o outro, a gente vai conseguir essa umidade relativa do ar. Quando eu fiz a medição às 9 horas da manhã, a gente estava com 50% de umidade relativa do ar. Aí a gente também tem esse aparelho que é chamado de termigrômetro, é um aparelho também que ele vai medir essa temperatura e umidade relativa do ar diariamente, sempre nos períodos que vai com pós 24 horas. Ele vai registrar, porque a gente precisa de um dado de 3 horas da manhã para fazer uma leitura no período da tarde. Então esse aparelho é responsável por nos dizer como é que está se comportando todo o período do ciclo do dia em relação tanto à temperatura como à umidade relativa do ar também. Então são esses aparelhos aqui que eu passo para vocês, eu digo, Marcos, hoje deu tanto. Dia 31 agora de outubro, a gente teve a nossa maior temperatura registrada já na estação, desde a sua alocação aqui, que foi 40,9 graus de temperatura. Foi muito quente, muito alta essa temperatura, em relação, inclusive, até a segunda temperatura mais alta, que foi também desse ano, que foi 40,2 graus. Então já teve aí uma diferença já de 0,7 graus a mais em relação. E esses meses agora a gente está tendo essas temperaturas elevadas, como eu falei, o mês de outubro teve uma média de 38,6 graus e a tendência é que se continue, pelo menos nesse mês de novembro também, até dezembro, quando vai começar a estação do verão e uma tendência de dar um pouco de diminuída da temperatura, não pela estação, mas sim pela questão da ocasião das chuvas na nossa região. A sua opinião, a tendência do clima é ficar mais quente com o passar dos anos? A tendência do que os estudos estão demonstrando em relação à questão do aquecimento global é que a tendência é que aumente devido à questão da temperatura do oceano, que está mais aquecido nesse ano de ano ninho, a questão do degelo, que vai diminuir a reflexividade em relação à luz solar e, consequentemente, aumentando a temperatura da terra. A gente vai ter a questão do desmatamento, que vai atenuar também justamente essas temperaturas elevadas, porque você está tirando a vegetação que vai ser suprida em relação ao gás carbônico e, consequentemente, você vai ter uma perda de energia bem maior e um aumento dessa temperatura em relação ao globo terrestre. Muito bem. Estamos conhecendo aqui no Sistema Rural de Comunicação a estação climatológica do Ceridó aqui no Ceres. Funciona aqui no Ceres da UFRN e conversando com o Tasso Henrique, que é o responsável aqui pela estação. Dá para dizer que se aqui está quente, lá no centro da cidade, a temperatura está mais elevada? Com certeza, Geraldo. Com certeza está bem mais elevada. Como eu falei previamente, você tem uma modificação daquele ambiente ali. Então, consequentemente, você vai ter uma temperatura do ar diferente em relação ao nosso ambiente que estamos nesse exato momento. Você vai ter um fluxo de pessoas e carros que vão modificar também e, consequentemente, vai aquecer aquele ambiente, que é chamado, dentre os estudos, de ilhas de calor, né? Que são aqueles ambientes modificados que têm uma temperatura anômala em relação à sua adjacência. Como você bem falou, aqui a gente vai ter uma temperatura e lá, consequentemente, vai estar bem mais quente porque, justamente, há essa modificação em relação ao seu local. Ok, Itássio, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação por mostrar aqui a estação climatológica do Ceridó e abrir as portas aqui da estação para que a gente possa mostrar aos nossos ouvintes como é que funciona essa medição, como é que funciona o trabalho de vocês. Quase 30 anos aí de muita informação, de muitos dados, que ajuda, com certeza, a traçar aí um planejamento de como é Caicó e também de como será nos próximos anos. Muito obrigado, mais alguma informação a acrescentar? Fica à vontade. A gente sempre agradece, né, Geraldo? A estação, ela está aberta todos os dias aqui para a comunidade em si, não apenas para os estudantes. Eu deixo bem claro quando a gente recebe as visitas e, por sinal, é o local que recebe mais visitas dentro da universidade, é a estação climatológica do Ceridó, não apenas dos estudantes, mas como das escolas em si, não apenas de Caicó, mas também das escolas das cidades adjacentes. A gente está aberto aqui todos os dias, como eu falei, de segunda a sexta, para receber o público, qualquer dúvida, busca de dados, alguma relação em relação aos estudos climatológicos. Então, a gente tem essa disponibilidade para o pessoal, para a comunidade em si da cidade e adjacentes. Então, a gente agradece aqui a oportunidade de poder mostrar um pouquinho desse nosso trabalho em relação ao longo desses 28 anos já de observações. Ok. Com informações aqui da estação climatológica do Ceridó para o Sistema Rural de Comunicação, Geraldo Oliveira.